Fala galera, beleza? Hoje aqui com mais um vídeo diferenciado pra vocês Mais um vídeo de GTAise Hoje eu tô aqui de bebê e espino Pra vocês verem Aqui parece o Rex, mas é espino, viu? Tô aqui na minha pequena sociedade Aqui dos espinos De maçã e de filhote, galera Aqui ó Os dois que também são filhote Quer ver? Deixa eu tentar mostrar pra vocês Aqui, aqui ó Ó Tem uns quatro filhotinhos aqui, galera Eu nasci agora um pouquinho Esse aqui é o meu ninho Deixa eu comer um pouco aqui Nossa, tá quase acabando a comida Opa Ah Ah, tão chegando os dois ali Então o Broke é minha mãe de novo Dessa vez Em outra realidade, né? Outra realidade, galera Hoje eu sou espino Isso aqui é minha tia? Ah, só pra vocês verem Eu sou macho, viu? Não, eu sou feio, né? Hum, beleza Nossa, o 6 tá baixo Acho que eu vou beber água ali Eu vou pegar o bote, galera Olha o tamanho ainda, gente É muito pequenininho, ó Pedaço assim da árvore Beleza 1, 2, 3 e corre Amanhã nós chegamos no lago, galera Não adianta Vamos correr, correr Opa Gente, é muito pequeno, galera E como vocês podem notar A gente é uma miniatura Uma miniatura dos adultos, né? Não sei se ele Temos o som dos adultos e tudo, né? Não dá pra entender, né, galera? Eles fizeram o modelo do Do Jig, do Rex e o Osh Não fizeram do espino, né? Espero que agora não Emita desfácil, né? Não sei, não Beleza, não tem nada aqui Qualquer coisa também Tem dois espinos que é adulto Pra não defender Tá de boa, galera Tá de boa Só crescer tranquilo aqui Agora nessa fase Beber água, comer Beber água, comer Esperar o tempo passar Eu acho que nasceu mais um filhote Vai, galera Opa Ah, não tem nada aqui, não Vendo a terra aqui, né, galera? É padrão Vamos voltar? Vou voltar que é melhor É mais seguro Mas só legal Ninguém veio comigo, né, galera? Vocês veem Que isso, hein? Isso não é jeito de cuidar de um filho Certo Vamos voltar aqui pro Ninho Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se tem alguma coisa Não tem nada A gente tá num lugar bem afastado do mapa Eu acho que não deve ter nada, não Opa, alguém mordeu ali Os filhos de Osh Estão se mordendo, hein, galera? Vamos ver se eles saíram do Ninho Quero mostrar pra vocês Engraçado Um monte de espininha andando ali Meu irmão Olá, mais uma vez Aparecer no canal Meu irmãozinho Eu acho que ele é Que ele é fêmea É, galera É de fêmea mesmo Sou macho Ele é fêmea Legal Vamos ver se eles saíram do Ninho Antes disso Vamos comer aqui Nossa Estou baixando comida Olha lá Vai pra 150 Quer ver? Não, 155 Beleza Tem que caçar pra nós, galera Esse pinho ainda tá fraco Beleza Deixa eu dar uma olhada nesse Ninho aqui Olha, tem mais comida aqui Por que coisa? A gente dá uma roubada aqui, galera Então, ele deu até pra farejar com o espino filhote Pra vocês verem Aquele aqui, ó É um macho também Ó Deu até pra farejar Pra vocês verem Loucura Ó Também é um macho Tá paralisado aqui Será que ele vai sair? É, galera É demorado Crescer um espino Não é pra qualquer um, não Se eu não me engano Acho que são 3 horas Pra dar O primeiro gron aqui, ó Então vocês verem 167 e 0,6 É bastante Demorou um tempinho bom Tô bebendo água ali Deixa eu ver Ó, já desceu mais 10 Deixa eu ver como é que tá aqui 100% Nossa, a água desce muito rápido Tá louco Aí Ó, o bronco tá pra lá Deve tá caçando, provavelmente Tô mandando pra água Pra dar uma voltinha Aí o ali Engraçado, é muito pequeno Vocês verem Muito pequeno Olha Deixa eu ver outra coisa aqui Esse aqui é sociedade Pequena sociedade de espinos Beleza Ali tem 2, esse ó Tem 2 aqui Ó, até o barulho de sentar aí De um adulto Nossa, tá louco Vamos beber água Mais uma vez De começo é assim, galera Vocês sabem Bebe água Depois come um pouquinho Começo é assim, galera Depois quando cresce É só Na caça Tem um arro por aqui Escutando barulho Tô louco Vamos escutar o barulho daqui Beleza Vocês não sabem Eu tô no No Sasa O server tá até lotado Tá no máximo Bastante gente jogando agora É sim que legal, né galera Quanto mais gente jogando no server Melhor Beleza Vamos beber água aqui Vamos beber um pouquinho De terra, né Vamos entrar na terra Mais uma vez aqui Isso aqui é padrão, galera É padrão Ó Bebe bastante água Não sei se vocês sabem Quando o espino fica adulto A fome dele é meio bugada Então se você tiver Um pouquinho Acho que pra metade da fome Você comer um ar Sobe com tudo E ela demora muito pra baixar Meio bugada É Mas esse bug Que todo mundo queria ter, né 100% Vou cortar a pulinha ali Tô vejando aqui Por conta de bom, galera Ninguém veio aqui nos atacar Qualquer coisa Se também tem dois espinos adultos Que vão dar conta Se chegar dois rex aqui Vai ser difícil Mas vão dar conta Posso complicar Se chegar uns três espinos Ou outro grupo de espinos Rival, né Aí complica Ó o Marcos ali Indo beber água Vou botar pro ninho aqui É, nossa mãe Tá dando uma volta aí Tá lá Tá pra lá Provavelmente Tá tarde de comida Se a comida O ninho tá acabando Vou comer mais um pouquinho aqui Beleza Agora é só Deitar aqui Pronto Então, galera Eu vou ficando por aqui Nesse vídeo Nossa pequena sociedade De espinos Então, galera Muito obrigado Por ter assistido Pela inscrição Se está conhecendo o canal Agora Se inscreve aí, galera Vai ajudar muito A gente tá Tentando melhorar Cada vez mais O intuito do canal E mostrar pra vocês Que a gente consegue jogar Um jogo num PC fraco Cara, que nem em todos os PC Mas num PC fraco Consegue rodar assim, galera Basta você Dar uma baixada Um pouquinho Nas configurações Mas tá bom Muito obrigado Por ter assistido Pela inscrição Compartilhar o vídeo E... Alô!